Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? Eu já tá na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio de GTA V Vida Real. Rapaziada, é o seguinte, mano, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? Bora bater 2 milhões aí, mano, e o like é muito importante, né? Então, se você não fez nenhuma boa ação ainda, é a hora de você fazer a boa ação do dia, beleza? Deixa aquele like pesado. O canal da galera que vai participar, mano, vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam, beleza? Pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, mano, conto com todos vocês. Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. Caramba, velho, ó. Chegando aqui. Caraca, a pistola já tá como? Limpei essa pistola ontem, parceiro. Limpei essa pistola ontem. A bichinha tava cheirinha de pólvora pra cima. Tanto tiro que eu dou por aí, mano. Olha os caras tudo aí, ó. Olha os caras aí, mano. Um atrás do outro, não faz nada da vida. É impressionante a profissionalidade desses caras, entendeu? Os caras são bons mesmo. Os caras, eu fico surpreendido. Toda vez que eu chego aqui na delegacia, eu fico surpreendido com esses policiais aí. Bom dia, bom dia. Guardar essa pistola aqui. Bom dia, Brasil. Não tem nada pra fazer, não? Todo mundo. Trabalhoso tá pesado, hein, rapaz. Tô vendo aí, tô vendo aí. O negócio tá bom mesmo. Cidade, cidade. Tem super-herói aí? Tem super-herói na cidade? Hulk, Vingadores. Os caras estão aí, vocês estão tudo assim de boa? Sabe o que tá faltando? Tá faltando mais é rosquinha aí, com o sabor de doce de leite. É, entendi, entendi. Beleza, beleza. Eu vou pegar ali a viatura ali. Comandante saiu agora a pouco aí, ó. Comandante saiu agora a pouco aí, ó. Se que era pra fazer uma ronda aí na cidade aí, entendeu? Não, eu vou cobrir a área ali, a área mais urbana ali, entendeu? A área... Tá ligado? Você pode cobrir a área rural aí, porque eu tô meio cansado. Rural não. Rural pra mim não dá não, mano. Pra mim não. Hoje é você, entendeu? Hoje é você, meu filho. Vou gostar um pouquinho então aqui, ver se eu descansa um pouquinho mais no vídeo. Eu não fiz nada o dia inteiro, só o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu trabalho tudo pesado aqui. Levei uma comida de rabo do comandante, entendeu? Criado. Quem é que tá falando? É você? Não, lá. O barril lá. É uma napa. Eita, oxe. O cara todo grandão. Pensei que o cara tinha uma voz grossa, viu? Aí, vamo bora lá então. Você tá aí, ó. Você tá aí, ó. Você tá aí, ó. Bora lá então, ô Lucas. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Rapaz, você tá reclamando ainda, rapaz. Calma, rapaz. A vida é bela, parceiro. A vida é bela. A vida é boa, entendeu? Hoje você vai fazer o quê? Quando você acabar de sair aqui do serviço, você vai fazer o quê? Me matar, porque eu não aguento mais sair. Eita, rapaz. A depressão é pesado, viu? A depressão é um negócio pesado mesmo, mas beleza. Eu vou lá, hein? Ô, 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 ô. Quando voltar, traga junto. E aí, ó. A gente tá doida, pô. Esse bicho é doido, ó. Oi. E aí, mano? Beleza? Vamo bora lá. Bora, pá. Só dá um rolezinho por aí mesmo, tá ligado? Só dá um rolezinho por aí mesmo, só pra ver como que tá a cidade, porque hoje a gente sai cedo, cê sabe, né? Glória a Deus, né, mano? Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Hoje a gente sai cedo, mano. Hoje a gente tá... Caraca, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra onde que a gente vai, mano? Eu tava querendo ir pro lado da Golf Street, tá ligado, mano? Vai lá que sempre tem ação. Grooves, 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 grooves. Pelo menos pra fazer umas abordagens, mano. Só pra, tá ligado? Dar uns tapas na cara dos moleques lá. Aí quem tá aí, ó. Aí quem tá aí, ó. Ô, pra Carlão. Pra Carlão, Carlão, você tá ligado, né? Carlão, a mulher dele traiu ele essa semana, mano. Esse bicho aí matou o cara lá, entendeu? Só a gente mais íntima assim que sabe mesmo, mano. Porque se a polícia souber, mano, esse bicho vai preso, tá ligado? Matou o cara, Matou o cara. Chegou em casa, a mulher tava com o cara lá, mano. E chegou lá, como? Pegou a pistola e regaçou e saiu dando tiro pra tudo quanto é lado. O cara teve mais de 20 tiros. E sabe o que é impressionante disso tudo? A mulher, ele não fez nada, tá com ela ainda. Ah, não. Tô falando pra você, mano. Tô falando pra você, mano. Matou o cara, entendeu? Mas, na situação dessa, você acha que a mulher, tá ligado? Quem tinha que se lascar é a mulher, né? Quem tinha que se lascar é a mulher e o cara junto, né, mano? Os dois, mas... Tipo assim, não, não vamos generalizar, né? Porque, tipo assim, se o cara não sabe que ela é casada, aí o cara não tem culpa, entendeu? Porque, pô... Como? Como vai saber, né, velho? Mas também, como é que você vai saber que o cara sabe ou não? Aí, mano, na moral, na hora que ele chegou, mano, falou bem assim, rapaz, encontrei, mano, encontrei ela lá e atirei. Era um tal de César. Falei, quem é de Abre César, pô? Ele falou, não sei, pá. Não sei, só sei que bicho ali, ele sempre tava lá na rua. Aí, então, por isso que ele desconfia que o César, mano, sabia que ela era casada, porém, fez mesmo assim, entendeu? Fez mesmo assim. Então, mano, tem que matar mesmo que eu... Calma aí, calma aí, deixa eu parar aí, ô filha da puta. Filha da puta, encosta aí, 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 mano. Você tá vendendo o quê, rapaz? Você tá vendendo o quê? Eu tô vendendo o cinco, calma, pô. Pera aí, ó. Aí, ó, já chegou uma viatura pra te levar, já, você, mano. Eu tô ligado quem é você, ô, parceira. Tô ligado. Sabe quem é esse aqui, ô, Lucas? Sabe quem é esse vagabundo aqui, mano? Esse... Ô, parou, parou, parou aí, doidão. Vai correr aqui também, não. Não, vai correr aqui, não. Parou, parou aí também. Parou aí também. Ah, então você conhece ele. Aí, mano, sabe quem é esse cara aqui, Lucas? Sabe quem é esse cara aqui, Lucas? Esse bicho aqui, mano, é o Flanelinha, dali de baixo ali, ó. Um dia eu fui no restaurante com a mulher lá, sabe o que ele falou? Ah, me dá dois reais aí. Não tava fardado, tava nada, né? Falei, me dá dois reais aí pra poder cuidar do carro. Falei, vou dar nada, não. Volta aqui, volta aqui. Parou, doidão. Parou, 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 parou. Mano, esse cara tá de atiração, mano. Pega esse cara aí, Lucas. Rapazinho, opa, fala aí. Ué, gente. Opa. A gente recebeu um cilmado aí que tinha... Parou, doidão, parou, doidão. Desce, desce, não vou atirar. Se correr, eu vou atirar, mano. Já viu correr da polícia? Já viu? Calma aí. Não, 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 tô chamando o Jorginho. Toma aqui, então, o Jorginho. Você vai ver o Jorginho, seu filho da puta. Você vai ver o Jorginho, mano. Você tá pensando que eu tô de brincadeira no meu trabalho? Tá pensando que eu tô de brincadeira no meu trabalho, parceiro? Calma aí, eu não tô fazendo nada, pô. Tem nada, né? Encosta aqui, doido. Encosta aqui, eu não falei pra você nem piscar, entendeu? Não falei pra você nem piscar. Vou esperar o Lucas voltar aqui com o cara lá, mano. Aí, doidão, o negócio é o seguinte. Escuta, a gente recebeu um chamado que tem uns velhentos vendendo uns bolinhos de maconha, entendeu? Eu não sei. Eu acho que não é ele, não. Mas esse aqui, igual eu tava rafando pro Lucas. Olha lá, olha lá ele lá. Olha lá ele lá. Você é solteiro? Olha lá ele lá, ó. Olha, você me respeita, viu? O que é isso? Se você correr, se você correr da próxima vez, eu vou atirar, entendeu? Eu tenho permissão pra isso. Tá entendendo? Aí, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, Lucas. Esse caboclo aqui, fui no restaurante com a mulher, entendeu? Pediu dois contos pra poder cuidar do carro. Eu falei que não ia dar. Na hora que eu voltei, o carro tava todo arranhado, doido. E eu tava te procurando, porque você sumiu, seu vagabundo. Nossa, vem na moral. Toma aí, seu vagabundo. Vai os dois, vai os dois. Pode entrar lá, ô, tenente. Pode entrar lá. Vai, vai, vai os dois pra viatura. Vai os dois. Do outro lado lá, ó. Eu tenho direito, eu tenho direito ali, não. Rapaz, você não tem direito de nada. Cala a boca, rapaz. Sabe quem tá vendendo bolinha aí? Não quero saber, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, do outro lado aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Do outro lado. Entra aí, entra aí. Tá me tirando, hein, cara. Vem também, vem também. Entra aí também, ô, vagabundo. Entra aqui. Entra no logo, entra no logo. É pra hoje, parceiro. Pode trancar as portas aí, tenente. Pode trancar as portas aí, que esses caras vão com você. Pode ir, pode ir, pode ir. Pelo amor de Deus, viu? Rapaz, nós tava de boa. Você viu isso aí, Luga? Nós tava de boa. Aqui apareceu uns vagabundos do nada aí, mano. Ai, ai. Pois é, mas foi aquele cara ali mesmo, doido. Na hora que eu voltei, o carro todo arranhado, eu falei... Ah, foi aquele flanelinha filho da mãe, mano. Por que eu não dei os dois reais pra ele? Entendeu? É, mano. Eu tava esperando. Eu tava esperando pra achar esse filho da mãe, mano. Eita, caramba. Cuidado aí, cuidado aí. Eu tava esperando pra achar esse filho da mãe. Só que eu não achei, mas agora apareceu. Rapaz, é impressionante como é que as coisas funcionam, mano. É, destino, né, mano. Mas aí, mano. O que nós vamos arrumar hoje aí, mano? Então, aproveitar que nós vamos sair mais cedo aí. Hum. O meu esqueminha pra fazer, mano. Não sei se você vai querer, tá ligado? Depende, pô. Que esqueminha? Qual o esquema aí? Qual foi? Motocross? Motocross? Vamos rapidinho, velho. Tô me tirando, tá não? Perfeito. Sai do carrinho, mano. Foi, mano. Motocross, mano. Motocross, mano. Pegar uma moto e sair andando na terra, é isso que você tá querendo dizer? Totalmente. Tô uma trilhazinha mais peteriola lá, tá ligado? Rapaz. Até que eu tava pensando aqui. De começo eu pensei o seguinte. Rapaz, esse cara é doido, mano. Esse cara é doido. Por quê, mano? Que diabo é motocross? Mas depois eu parei pra pensar e falei. É verdade, né, mano? O motocross deve ser divertido. Eu acho que eu vou nessa parada com você aí, mano. Acho que eu vou nessa parada contigo aí. Dá pra fazer uma coisa que você já foi lá com o Alisson lá. É da hora, pô. Hum, eu entendi, mano. Entendi. Ah, pô, vamos então. Quando acabar o período aqui, quando acabar o turno aqui, entendeu? A gente parte na missão e vai lá pra motocross. Ai, meu Deus do céu. Falei, filho. Falei. Qual que é o problema aí, cidadão? Te assaltaram? Não. Bateram no senhor? Então não tem nada pra falar contigo. Vambora. Tô com a marida. O que que foi? O que que foi, pô? Eu preciso de dinheiro que eu tô passando. Vai trabalhar, pô. Trabalhar, rapaz. Se eu pudesse trabalhar, olha a minha aparência. Olha o que dá um ótimo. Aí, foi esse cara aí que me deu. Ô, policial. Esse cara aí que me deu. Esse cara aí que me deu. Rapaz, na moral. Filho. Eita, você matou o velho. Que isso, rapaz. Você acertou o velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o sabor. Ah, nem tá sangrando. Levanta aí, velho. Nem morreu de susto, velho, né? Levanta aí, veaco. Levanta aí, veaco. Deixa eu tirar do meu pai. Parou, 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 parou. Ô, doidão. Parou aí, parou aí, mano. Acertou não, ô, Lucas? Desceu. Não, velho. Esse cara tá me tirando. Eita. Calma, calma, calma. Deixa eu ver o ladrão. Ô, veaco. Fica quietinho, hein, mano. Essa moto é de quem, ô, parceiro? Essa moto aqui, essa moto aqui é do meu pai, do meu pai. Dá o documento aí, dá o documento aí. Tem documento não, amigo. Ah, tem não? Tem não, tem não. Ai, caramba, você acertou ele. Fiquei caí aqui e peguei um susto, rapaz. A moto é sua aqui, você tá? Ah, entendi, entendi. Você tá mutindo, você tá? Fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, pode pegar isso, rapaz. Que isso, rapaz? Furei o pneu da frente. Ô, ô, é minha moto, porra. E... Furei o pneu de trás da frente. De frente e de trás. Rapaz, ó, ninguém vai andar com a moto, não. O negócio é o seguinte. Chama uma polícia aí, chama uma viatura aí, ô, 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 Lucas. Chama uma viatura no radinho aí. E manda vir resolver o assunto desses dois aqui, ó. Porque o cara, o cara, o cara... Rapaz, eu vou dar três segundos. Vou dar três segundos pra você guardar esse celular aí. Três segundos. Guardou, né? Guardou, né? O cara tá falando que a moto é dele. Você tá falando que é a moto do seu pai. Então, quando a polícia chegar, você resolve, entendeu? Peraí, peraí. Vamos começar de forma a mais adequada aqui, ó. É o quê, rapaz? Vai me levar a preço? Rapaz, não sei nem o que você tá fazendo aqui ainda, véiaco. Aí, ó. Tá trazendo a viatura aqui, ó. Os dois aí, entra na viatura. Os dois. Deixa eu subir nessa moto aqui, ó. Deixa ela aqui. Tá com os dois pneus furados. Depois o guicho vem. Entra aí. Bora. Entra aí, entra aí, entra aí. Vem aqui, gordão. Vem aqui, gordão. Vem, 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 vem. Entra lá na viatura. Eu, porra? Não, não, minha avó. Entra lá, rapaz. Você falou que a moto é sua, você tem que ir lá prestar queixa. Entra aí. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Você é cego, surdo. Entra aí. Não, mano. Vambora, pô. Mas vocês não têm dinheiro, não. Vai, 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 vai. Vai, pai. Depois eu volto aí, pai. Ô, véiaco, cala a boca aí, véiaco. Na moral, segue o seu caminho aí. Segue o seu caminho aí, mano. Esse cara tá mentindo, hein? Leva minha moto, pai. Não, se a moto tá com os pneus furados, vai ficar ali, entendeu? Vamos levar isso pra delegacia. Vamos prender esses dois aí. Se você... Ó, beleza. Você tem os documentos. Se os documentos não constar, porque você não tá me convencendo, não. Se os documentos não constar, você tá ligado que você já vai ficar em cana, né? Na moral, isso é gordofobia, certo? É gordofobia, né, mano? Gordofobia, né? Você vai ver que é gordofobia. Você vai ver que é gordofobia, né? Segue aí, mano. Vambora. Rapaz, rapaz, que campada de vagabundo, rapaz. Essa cidade... E ainda tinha um monte de policial ali dentro, dormindo, você viu? Fazendo bosta nenhuma, só porque o comandante saiu. Eu tô de brincadeira com essas paradas aí. Aí, mano. O gato sai, os ratos fazem a peça, né? É. O que, rapaz? O gato sai, os ratos fazem a peça. Você acha o comandante gato? Entendeu o ditado, né? Entendeu o ditado. Vê ele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o cidadão lá já te zoando já, ó. Tá ligado? Porque isso aí já vai... Já vai rolar no DP inteiro isso aí, isso tá ligado, né? Mas aqui, já deu hora da gente ir embora, mano. A gente vai lá, onde que eu vou te encontrar? Que horas que eu vou te encontrar pra gente fazer um motocross aí, mano? Vou lá em casa primeiro, né? Pra poder tomar um banho e tal. Uhum. Daqui meia hora, enquanto lá na divisa da cidade anterior, tá ligado? Daqui meia hora, então na divisa? Daqui meia hora, 40 minutos no máximo, é. Beleza, então. Então eu te encontro lá, mano. Beleza e tal, mano. Ih, rapaz, cuidado com o caboclo aí, mano. Aí, vamos aí. Eita. Circulando, circulando. Ai, ai, fazer um motocross. Eu tenho um tempão que eu não ando de moto, mano. Eu tenho uma moto lá, mas tem um tempão que eu não ando. Vamos lá fazer esse motocross pra ver. Eu tenho que colocar uma roupa adequada, né, mano? Será que lá eles alugam a roupa adequada também? Vambora. Só é, só isso mesmo, só isso mesmo. Posso escolher, né? Você falou que eu posso escolher? É. Pode escolher à vontade. Acho que o... Rapaz, deu uma desafinada aí. Acho que eu vou escolher essa daqui, ó. Da ponta aqui. Essa branquinha aqui, cheia de negócio aqui de Estados Unidos. Negócio de... Ó. Entendeu? Opa! Ó, acabou aqui, hein? Como é que tá? Aí, ó. Aí sim, vai ser. Isso aí tá bom. Isso aí tá bom. Mas vou dar uma dica aí pra você aí, bro. As mais rápidas aí são das versões Sprung. Sprung e Atomic. Entendeu? Entendi, entendi. Mas eu não gosto de muito de velocidade, não. Não gosto muito de velocidade, não. É, de suspensão, garoto. Essa aqui é a melhor, entendeu? Essa aqui é a famosa... Famosa... Fica dos Anjos, entendeu? Que isso, rapaz. Que isso, cara, é doido, né? Fica dos Anjos. Aí, ô. Fica dos Anjos. Ô, ô. Você vai com qual, mano? Ele falou que a gente pode escolher aí. Mano, eu vou com a... Deixa eu ver aqui, ó. Essa Atomic aqui é da hora. Não sei se você tá Atomic aqui, ó. Então, beleza. Então pode montar e partindo. O senhor, olha pra mim. Olha bem pros meus olhos. Ah, eu tô olhando. Olha pra mim também. Você acha que... Pera aí. Então, como eu tô te falando. Você acha que... Ô, desculpa. Você acha que... Quantas horas, mais ou menos, aí? Uma hora de... Ah, a gente vai alugar duas horas. Porque a gente vai lá, vai esperar o pôr do sol. E depois a gente vai descer, beleza? E seu irmão aqui? Ele vai também? Quem, meu irmão? Quem irmão? Quem irmão? Ah, desculpa. É porque eu sou meio zarulho. Ele tava vendo dois de vocês. Ah, tá. É o outro, né? Não, não. Mas, beleza, então. Vou partir logo. Porque senão a gente vai ficar aqui. Vai perder o pôr do sol, entendeu? Valeu. Tranquilo aí, rapaz. Vou ficar aqui. Valeu, hein. Vai, todo dia, hein. Não conheço, não. Você falou que faz motocross direto aí todo final de semana, domingão. Então vai na frente aí que eu não sei onde é, não, mano. Só subir direto. Então cuidado, hein, mano. Cuidado que eu não sei fazer motocross, não, mano. Pegar a trilha aí, mano. Vai devagar, então, mano. Ó, antigamente eu empinava, mano. Ó, ó. Caraca, mó... Eita, mano. Olha a policia. Vou nem empinar, não, mano. Olha a policia. Oba. Rapaz, mas se der qualquer... É, guarda o florestal. Se der qualquer coisa, a gente fala que nós é policial, né, velho? Dá nada, não. Hoje em dia tudo é assim. Cuidado... Eita, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, não. Você não fez isso, não. Como é que eu vou comer... Rapaz, passou bem na hora. Como é que eu vou... Você matou o bichinho, cara. Rapaz, passou bem na hora. Foi acidente, rapaz. Não foi minha intenção, não. Aí, ó. Ah, já? Nossa senhora. Leva pra comer, leva pra comer. E leva pra comer, dois? Não é pra nunca comer o lebre, não? Isso, tá doido? Parece... Ah, você vai e passa por cima do bicho, né? Eu passei, não, velho. Tá morto, aproveita e passa por cima, né? Vamos fora, vamos fora aqui, ó. Esse bicho é doido, rapaz. Rapaz, se morre é muito alto. Você tem que dizer que você quer subir lá, mano? Olha a altura de se morrer, ó. Acima não, anima não. Vamos aqui, ó. Oba! Rapaziada, tudo... Os pessoal faz trilha também na canela, né? Olha aí, ó. É, é. Rapaz, e é disposição, viu? Falar nisso, qualquer dia vão acampar, viado. Vamos, vamos. Tem moral de acampar? Quando eu era adolescente, meu sonho era acampar, mano. Só que eu nunca realizei esse sonho, tá ligado? Tem outro aí na estrada, cuidado. Eita, mano. Ô, coelho, na moral, você tá me tirando, né, coelho? Fica na estrada, não. Vai pro meio do mato aí, ó. Eita, o cara já tá lá em cima já, mano. Eita, deixa eu dar uma acelerada. Eita, mano. Olha isso aí, ó. Eita, mano. Caraca, mano. A pista aqui é meio... Mano, eu esqueci de uma coisa. Qual foi? Capacete, mano. Tô vendo isso aí mesmo. Pega... Ah, mas agora não. Esqueci lá embaixo, esqueci lá embaixo. Ô, mano. Se cair, você tá ligado. Não é lá no outro lado lá, não? É aqui mesmo? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Porque aqui não sobe no... Aqui, ó. Tem como... Oxi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Ah, nós tão fazendo trilha mesmo, né? Vamos pular nos buracos, né? Olha isso aí. Olha, 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 mano. Caraca. Eita, eita, mano. Ó, ó, ó. Na marcha aí, hein. Ó, isso aí, ó. Empinando, viado. Nossa. Rapaz, essa moto é forte, mano. Mantenha o seu corpo pra frente, hein. Mantenha o meu corpo pra frente? É, porque ali em cima é íngreme pra caramba. É quem? Íngreme. Tá ligado? Ah, tá. Pensei que você tava falando o nome de alguém. Arthur. Aí, ó. Nossa, velho. Acelera aí. Acelera, mano. Porque senão não vai dar pra subir, não. Se eu parar aqui, eu não consigo subir, não. Caraca, doido. O negócio é... Ó o sol, mano. Ó o sol, mano. Daqui a pouquinho ele vai se pôr, tá ligado? Então a gente tem que chegar lá logo, mano. Que eu quero ver o porra do sol lá de cima. Eita, mano. Eita. Nossa, velho. Nossa, aqui é muito alto, doido. Não tem medo, não, doido? Nossa. Isso é muito alto, pô. Isso aqui. Eita, caramba. Nossa, o moto subiu. Tá no começo? Tá, ué. Isso é louco, pô. Tem muita coisa... Como é que esses pessoal sobem a pé isso aqui, mano? Esse pessoal é doido? Eita, eita. Caraca, doido. Eita, mano. Nossa, velho. Não tá... Vai, mano. Ó, olha o bichinho aí, ó. Cuidado quem? Bichinho na arroia, ó. Ah, mãe. Isso aí parece um coiote, mano. É coiote aquilo ali? Acho que é. Você escutou? Ele meio que ri, né? Faz sua risadinha, né? É. Caraca, velho. Na moral. Mas pelo menos a gente tá chegando. Eu acho que a gente tá chegando. O céu... O céu tá limpinho, velho. Tá limpinho. Essa roupa aqui dá até calor, mano. Nossa senhora, mano. Cheio de bicho aqui, mano. Sabe o que eu fiquei sabendo... Eita, cuidado, doido. Cuidado, doido. Vai... Não, filho. Sabe o que eu fiquei sabendo? O quê? Que aqui tem leão da montanha. É, mano. Fiquei esperto, hein. Eu, hein, mano. Esses bichos atacam. Você tá ligado, né? Tá ligado. Porque é brabo. Aê, mano. Tamo chegando, hein. Rapaz, ainda falta o caminhozinho mal. É, na verdade, né? É, tá bem caminho, tá bem caminho. Eita, rapaz. Ó. Acho que você acertou um pombo ali, mano. Olha o pessoal ali, ó. Vou sair na frente. Sai da frente, carninha. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Pô, é doido, rapaz. Ficar na frente das motos. A gente fazendo trilha aqui. Bora, 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 mano. Bora que agora eu peguei o embalo. Bora que agora eu peguei o embalo. Só a bota aqui, ó. Só a bota aqui, ó. Cuidado aí. Nossa, sim. Ó, isso aí, ó. Acelerando até o talo, parceiro. Acelerando até o talo. Puxando aqui com as duas mãos, acelerador. Eita, eita. Vai devagar, mano. Aí dá tipo uma rampadinha aí. Aqui, ó. Subi aqui. Tem uma escada aqui. Acho que é aqui, ó. Cheguei, mano. Oba. É, tá um food truck aí, ó. Aí sim, ó. Dá pra comprar um lanchezinho aqui, né, parceiro? Vou fazer uma baguncinha aí. Aqui, aqui, aqui. É. Aqui. Cleberson. Caraca, o que você tá fazendo aqui, parceiro? O que você tá fazendo aqui, parceiro? É. É uma coisa que você me fazia, né? Caraca, mano. Dá um sal... Eita. Isso aí é aquela menina lá da praia, mano? É, ela é minha. Tá namorando agora? Não, não é só pra... Eu nem sabia que ela trabalhava aqui, mano. Aí, ó. A cara dela. Tá dando uma brocada. Mandou um dedão pra mim que eu não quero nem olhar na cara dela, entendeu? Mas... Pô, você veio fazer motocross também e nem chama. Tá vendo isso aí, mano? O cara é primo e não chama. O cara é primo e não chama. Ainda bem que você me chamou. Valeu aí, viu, mano? Tamo junto sempre, hein? Vocês o quê? O cara não... O cara não obrigou vocês a colocar essa máscara aqui também, não? Não. Precisava dessa máscara de... Sei lá, demolidoça. Ele... Ele falou assim que não abafa a voz, tá ligado? E... Ele não mandou a gente colocar isso, não, mano. Isso aí é coisa de doido. Ele... Oxe, ele me forçou. Então, ele falou que só... Ele falou que... Ele até mostrou essa máscara lá, mas ele falou bem assim. Às vezes eu forço uns idiotas aí a colocar e eles acreditam. E você acreditou, né, velho? Pois é. Mas beleza. Eu vou comer um salgado aqui, mano. Leve a mão, não. Não vou comer o salgado, tá ligado? Vou comer um salgado aqui. Não, não entendi. Você não vai comer esfiança. Você vai comer o salgado. Não vou comer a coxinha. Eu vou comer... Acho que vai comer o enroladinho. É, entendeu? Talsinha. Eita, mano. Tá chegando alguém. Ah, pá. O Motocross aqui tá bombando, hein. É. O Motocross aqui tá bombando, hein. Aí o cara aí, ó. Ixi, é o Fausto. E aí, parceiro. É esse aqui que é o trouxa que você falou que você obrigou a colocar a máscara? Rapaz, esses meninos burros hoje em dia, né? Bota aí mesmo a máscara. E o pior foi esses pagos, esse trouxa aí pra você errar mais, ó. Caramba. Eu não sei, mano. Melhor nem zoar a mão, tá ligado? Olha a cara da menina ali, olha pra trás. Olha a cara da menina aí, ó. Só o veneno aí, ó. Aí, ó. E aí, tem um de sempre aí, ó? Eita, mano. Eu só queria saber como é que esse footstroker vai subir aqui, né? Ah, também não sei. Talvez ver de helicóptero, né? Deve ser a outra estrada ali, né? Deve que... Deve que ver de helicóptero e ficou aí. Deve ficar aí o tempo todo. Rapaz, a melhor hora é essa, mano. Olha isso aí. É, que é a melhor hora. Olha o horizonte, meu parça. Olha o horizonte. Qual que as pessoas têm a vantagem que eu tenho de ver dois, entendeu? Você já tá tirando. Ih, rapaz. Olha ali, olha ali, Lucas. Não, é isso aí. Eu tô amigo. Acho que o Clebson vai casar, mano. Pera aí, deixa eu disfarçar aqui. Deixa eu disfarçar aqui, mano. Eita, mano. O Caboclo tá... O Caboclo tá cantando música romântica ali, ô, Lucas. Música romântica. É o que? 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 Que música é? A Cana do Titanic? Aí, ó. Ele tá... Ah, não sei qual é essa aí. Baby the Love. Baby the Love. Baby the Love? Ah, isso aí é Ed Sheerach. É Ed Sheerach, homens? É Ed Sheerach. Hum, entendi, mano. Ah lá, a Lua tá aparecendo já, mano. Olha a Lua ali, ó. Cadê? Onde é que ela tá? Ali, mano. Ali, ó. Ali, ó. Na minha direção aqui, ó. Na minha direção aqui, ó. Entendeu? Daqui onde eu tô olhando, eu tô vendo também, ó. Da minha direção. Hum, não. Você tá vendo o sol, não tá, não? Rapaz, eu tô vendo. É dois sols e duas lua. Olha aí, ó. Dois lua. Meu Deus do céu. Mas beleza então, mano. Vamos aproveitar esse momento aí. Caraca, tá muito top isso aqui, mano. Que a gente tem que descer antes de escurecer, mano. Senão vai ficar ruim pra descer isso aí, mano. A gente não é profissional nisso, não. Você não quer ir fazer um acampamento comigo aqui, não, rapaz? Eu, hein? Tá doidão, rapaz? Esse cara tá estranho já, mano. Esse cara tá estranho já. Eu, Zidê, 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 Zidê. Tchau, 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 tchau.